O sucesso da bola oval no Brasil ainda é pequeno se comparado aos Estados Unidos, mas esforço não está faltando para que o futebol americano seja uma referência por aqui. Depois de Perry Thomas e Rick Jerrys em 2011, foi a vez de Clayton Lovett de Nebraska mostrar os conhecimentos para a galera do Vila Velha Tritões, uma experiência que vai ficar para sempre. Treinamentos específicos para cornerbacks, running backs, linhas ofensivas principalmente, que é uma coisa que a gente vem tendo um problema e a gente buscou resolver principalmente esse setor do time. Clayton Lovett também é um dos coordenadores da seleção brasileira e ele não deve ser o último a ministrar clínicas como essa. Com o torneio touchdown prestes a começar, workshops com norte-americanos devem ser uma tônica por aqui. O ano passado já teve e ajudou muito a gente e esse ano eu creio que ajudou mais ainda, porque com as coisas que a gente aprendeu o ano passado, a gente já tinha o que perguntar mais. Então a gente absorveu mais o que o Clayton passou para a gente. É, mas antes da estreia no touchdown contra o Palmeiras Locomotive, o Tritões tem pela frente o estadual. Neste domingo, a equipe pega o Revolution no campo do Marista e eles estão levando muito a sério esta partida. O objetivo é vencer, para manter nossa invencibilidade aqui dentro do estado e chegar em primeiro lugar a 100% para chegar na final e conquistar o título e já ir com moral para a nossa estreia no dia 30 de junho. Para chegar ao título do estadual, nada melhor que colocar em prática os aprendizados com os norte-americanos. E é válido, porque o que o cara passou é de conhecimento de causa. Sempre que é uma coisa passada com conhecimento de causa, você consegue absorver o máximo possível para melhorar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí